MÚSICA 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 Din cerul desprins de pământ necumplins, Tu ești cerul curvat, Motul de apă revăzat peste noi, Uprinit în culori. Tu ești mai mult decât știi, Tu ești tot ce eu am uitat, Tu ești ce-aș putea deveni de pap, Tu ești ce-aș putea deveni de așteptat. MÚSICA 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL E o que você sabe asubra português de Pôr? Pai, o que você sabe o que você sabe, O que você sabe o que você sabe. O que você sabe o que você sabe asubra português de Pôr? Um fulgamento meu, Jesus, meu que você sabe. O que é o Senhor? Amém.